Jesus, pelo poder do Teu santo nome, derrama bênção sobre essa pessoa que está vendo este vídeo. Eu sei, meu Pai, que essa pessoa precisa dessa oração, que ela receba o Teu amor, o Teu cuidado pelo poder do Teu nome. Assim como o Senhor nos prometeu, meu Pai, que nos dará forças novamente em nossas vidas, que teremos a coragem que precisamos, que sentiremos o Teu amor, eu quero declarar sobre a vida dessa pessoa que está se sentindo desanimada, desanimado, que parece que nos últimos dias se sente vazio, que parece que está distanciado da Tua presença, Jesus. Eu imploro, meu Pai, eu imploro como alguém que pede por um irmão, alguém que ora por alguém que precisa dessa palavra, que precisa da Tua presença, que precisa do Teu amor, que o Senhor derrame bênçãos e força nesta semana sobre a vida dela, que ela sinta em Seu Espírito a Tua presença, meu Pai, que o Teu presente, que é esta vida que o Senhor nos deu, seja ativado dentro do Seu coração, que a Sua alma seja preenchida, meu Pai, que ela se sinta tão forte contigo, meu Pai, que ela possa voar como as águias, que ela corra e não se sinta exausta, que ela ande e não se canse, que ela renove as Suas forças em Ti, meu Pai. Eu declaro pelo Teu santo nome, pelo poder que Tu me deste, meu Pai, como Teu filho. Pelo poder do Teu santo nome, eu declaro sobre a vida dessa pessoa o renovo, a cura emocional. Eu declaro que nesta semana ela estará cheia de energia, ela falará do Teu santo nome e transformará a sua vida e a vida de outras pessoas através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.